Todos nós acompanhamos a tragédia dos Yanomamis e todos nós acompanhamos, aliás, tragédias envolvendo miséria em comunidades indígenas em vários locais do país. Aliás, o modelo de demarcação de terra indígena no nosso país, na minha opinião, é o pior modelo possível. Por quê? É o modelo de usufruto, é o modelo em que o índio pode ficar lá, mas ele não pode explorar os recursos para se desenvolver. Porque o índio, numa terra indígena, ele é tratado como um cidadão de segunda classe. Ele não tem direito à propriedade. Aquilo ali não é dele. Aquilo ali pode deixar de ser dele pela vontade do governo, por vontade do governo. E mesmo ele tendo o direito de estar lá, ele não pode explorar economicamente. O índio não pode plantar, o índio não pode arrendar a terra, o índio não pode fazer mineração. E mineração de maneira sustentável, de maneira saudável, né? Não estamos falando aqui de garimpo ilegal, não. Antes de continuar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Entra no nosso Instagram, vão bater um milhão de seguidores no Instagram. Entra na minha Twitch, temos feito lives aí de games também no canal Cata Games. Também se inscreva no meu novo canal, que está crescendo aí todos os dias. E eu agradeço muito vocês por isso. E é isso aí. Bom, Clube MBL, claro. Você que quiser receber informações de bastidores, o Clube MBL está aí à sua disposição. Vamos lá. Deputado do PT propôs e Dilma sancionou lei que esquenta, esquenta, né? É uma gíria, né? Utilizada para falar, tornar algo ilegal, legal, né? Esquentar dinheiro. Pô, desviei dinheiro público. Como é que eu vou esquentar esse dinheiro? Eu vou criar uma loja e vou fingir, uma loja de chocolate, por exemplo. E vou fingir que eu vendi chocolate, lançando notas frias, notas falsas. Fingindo que eu vendi quando, na verdade, eu não vendi. Eu fiquei com o dinheiro que eu desviei, dinheiro público, mais aquele produto, né? Então, esquentar, né? Para explicar a expressão. Dilma sancionou lei que esquenta ouro ilegal, né? A emenda desse deputado está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal pela sua constitucionalidade. Ou seja, fala-se muito sobre terras indígenas e garimpo ilegal, né? E sobre agora o PT ser bonzinho e criar ministério. Como se criar novos ministérios adiantasse alguma coisa. Gente, para vocês terem uma ideia, a esplanada dos ministérios está tão desorganizada que tem ministro que ainda não tem secretário porque o cargo não foi criado. Está uma bagunça a esplanada dos ministérios, né? E quanto mais ministério você cria, mais você esvazia o poder do ministro. Menos poder ele tem para integrar políticas públicas, né? Para pensar em conjunto. Para ter mais secretários, para ter mais reuniões, para ter uma equipe técnica capacitada para pensar aquilo, né? Dividir o ministério, por exemplo, o Ministério da Economia ou o Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Infraestrutura que existia no governo Bolsonaro, o Ministério da Economia eu ainda tenho algumas divergências em relação às secretarias, à divisão e à junção que foi feita, né? Acho que foi muita coisa. E que acabou fazendo com que determinadas áreas ficassem sem atenção e com incompetência do governo. Mas vamos pegar o exemplo do Ministério da Infraestrutura. Pensar porto, aeroporto, rodovia e ferrovia e hidrovia numa pasta só com secretários para cada uma dessas pastas que o ministro não governa sozinho. O ministro tem técnicos de cada uma dessas pastas. Aliás, na maior parte dos países do mundo, né? Desenvolvido e democrático, os ministros são políticos. Políticos com capacidade técnica, mas políticos que representam as suas bancadas e representando as suas bancadas, né? Ajudam a formar a maioria no parlamento para o governante governar, né? Infelizmente no Brasil, esse loteamento de cargos se dá com gente incapaz, né? Com políticos, mas políticos incapazes, diferente de países desenvolvidos e muitas vezes corruptos, diferente de países desenvolvidos. Não que países desenvolvidos só tenha técnico e honesto, óbvio que não, né? País desenvolvido não significa país perfeito, só significa que um país que está num patamar muito mais elevado do que nós, né? E aí, a gente escutou muito, né? Sobre terra indígena e não sei o que, não sei o que lá. E na prática, o problema da miséria dos indígenas perdurou durante todo o governo Lula. O garimpo ilegal perdurou durante todo o governo Lula, todo o governo Dilma. E a Dilma ainda facilitou o garimpo ilegal. Que moral os petistas têm pra falar de garimpo ilegal se eles não deram o direito dos indígenas explorarem a própria terra e ainda facilitaram o trabalho de criminosos que colocaram em risco a saúde desses indígenas que eles dizem proteger? Hipócritas, canalhas, mentirosos, populistas. Para eles, os povos indígenas são um mero degrau para o projeto de poder deles, é um mero discurso. Eu, na Comissão de Constituição e Justiça, já debati um projeto de demarcação de terra indígena. E várias tribos indígenas disseram, nós queremos explorar economicamente as nossas terras, porque a gente não quer ficar dependendo de FUNAI. A gente não quer ficar dependendo de programa de governo. A gente quer ter a nossa própria produção. Veja a política indígena nos Estados Unidos. Os Estados Unidos deram um cassino. Falaram, olha, terra indígena, vai lá e explora cassino. Os indígenas ficaram ricos. Veja a experiência que a gente tem no Centro-Oeste de indígenas explorando propriedade privada, não terra indígena, e sendo bem-sucedidos e se tornando exportador e levando orgulho para o nosso país, para fora e produzindo alimento para dentro. O indígena tem a capacidade, como qualquer ser humano, de produzir, explorar a sua terra, gerar riqueza e viver com o fruto do seu trabalho. Agora, o que os petistas defendem é que os indígenas sejam reféns do poder público comandado pelos petistas para que eles fiquem sequestrados como eleitorado cativo dos seus supostos defensores. É isso que eles querem. E é isso que precisa ser exposto. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, das pessoas me colocarem, como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para perder o pai. . . . . Legenda por Sônia Ruberti